Como funciona a antecipação da conclusão do curso superior por aprovação em concurso público? Nesse vídeo vamos conversar sobre o que pode ser feito a respeito desse tema. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, meu nome é Luana Gomes e sou advogada. Esse tipo de problema acontece muito na prática, isto é, muitos concurseiros que ainda não terminaram a faculdade se inscrevem em concursos públicos para cargos que exigem o nível superior. Passam, são convocados para nomeação e ficam desesperados porque não vão conseguir terminar o curso no período regular. Diante dessa situação, o concurseiro aprovado no concurso possui alguns caminhos que ele pode tomar de acordo com a quantidade de tempo que falta para ele formar. Então, antes de tudo, eu quero deixar muito claro aqui que é preciso sempre, gente, olhar os detalhes de cada caso. Eu vou falar de um modo amplo, de um modo geral, as situações que mais acontecem. Mas é sempre, depende dos detalhes de cada caso, ok? Então, o primeiro caso que eu vou conversar aqui com vocês é daquele concurseiro que está faltando poucas matérias para entregar ou que faltam um ou dois semestres, ok? Qual que é o primeiro passo que esse concurseiro tem que tomar? Ele deve elaborar um requerimento administrativo para ser entregue na universidade. Mostrando para a universidade, juntando ali o diário oficial, mostrando que a posse dele está muito próxima e que ele precisa do diploma. E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Você vai precisar da resposta da universidade. E aqui que começa o primeiro problema grave dessa pessoa. Por quê? A universidade, na maioria das vezes, infelizmente, não resolve a situação desse concurseiro. Então, vamos ser positivos e pensar que a universidade, nesse primeiro momento, ela te responda. E que ela siga o que está escrito no artigo 47, parágrafo 2º da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. E proponha uma avaliação para testar o extraordinário conhecimento. Então, vamos ler na íntegra o artigo para a gente compreender melhor sobre isso. O artigo 47 diz o seguinte. Parágrafo 2º. Mas, Luana, o que é esse extraordinário aproveitamento nos estudos? Esse é um conceito abstrato. Ninguém sabe definir, não existe uma definição de o que é esse extraordinário conhecimento. Vai depender do que a faculdade interpretar. Então, ela vai ficar a critério, essa definição fica a critério da universidade. E cabe a ela também definir quais são os critérios de aprovação nessa prova de conhecimento extraordinário. Além disso, ela deverá ser aplicada por meio de uma banca de professores. Mas, e se a universidade nega o pedido administrativo? O que é que esse concurseiro deve fazer? Então, a gente pensou num caso positivo onde a universidade já te respondeu, falou que vai fazer essa prova de conhecimento extraordinário. Mas, pode acontecer de você fazer o requerimento administrativo bonitinho. E a universidade apresenta uma fundamentação de... Apresenta uma negativa totalmente genérica que não se aplica nem ao seu caso. Apresente uma justificativa que não tem força para poder impedir a abreviação do seu curso. Ou então, nem te responda. E aí, diante de cada uma dessas circunstâncias, a gente toma atitudes diferentes. Mas, todas elas vão ser o que? Ingressar com uma ação judicial. Ingressa com uma ação judicial com pedido liminar, demonstrando a urgência desse caso. A necessidade de expedir esse diploma porque a aposta já tem dia, senão você vai perder a aposta do concurso. Pedindo aí a formulação dessa banca de conhecimento extraordinário para que o aluno consiga. Mas, por isso que eu falo que é importante a gente sempre analisar todos os dados que a gente tem sobre aquele caso. Existem entendimentos no poder judiciário de que não é preciso fazer essa prova de conhecimento extraordinário. Por quê? Vamos pensar aqui, construir esse raciocínio. Se o estudante, se o concurseiro já passou em um concurso que tem uma alta competitividade, são muitos inscritos e ele conseguiu uma vaga ali, esse aluno já demonstrou que ele é muito competente, que ele é muito inteligente, que ele tem um conhecimento extraordinário, certo? Mas e se além disso ele tem boas notas? Ele foi um aluno exemplar, ele participou de várias coisas ali na universidade, tirou sempre boas notas. Isso tudo ajuda a construir a narrativa de que esse estudante, eles têm sim um conhecimento extraordinário. Então, em várias decisões do poder judiciário, a gente consegue observar isso, que nem foi necessária a aplicação dessa prova de conhecimento extraordinário. Pois, como eu disse, extraordinário conhecimento é o quê? É um conceito abstrato, então a gente pode utilizar várias formas de comprovar isso, ok? Luana, mas o meu caso é diferente. Falta muito tempo para poder formar ainda. Eu não entreguei o TCC, eu tenho muita coisa ainda para... Eu estou no meio quase do meu curso. O que eu faço? Eu passei e falta muito tempo ainda. Nesse caso, você pode utilizar a opção do pedido de final de fila do concurso. Essa é a solução recomendada para essas pessoas que faltam um, dois anos para poder se formar. Dado que a nomeação dos últimos aprovados pode acontecer até a data de validade do concurso. Como a maioria dos editais prevê essa possibilidade, que também é um entendimento de grande parte dos tribunais, essa reclassificação é uma das opções nesse caso. Mas cuidado ao elaborar esse requerimento administrativo de final de fila. Porque, dependendo do jeito que você pedir isso, você está sendo um atestado de desistência do concurso. Você deve ser claro nesse pedido administrativo, desse pedido de final de fila, que é dentro das vagas do concurso. Não do cadastro reserva. Você não quer ir para o final total da lista daquele concurso. Já que você foi aprovado dentro das vagas do concurso. Somente uma recolocação ali na fila. De toda maneira, é sempre importante que você procure um profissional especializado para que você tome o melhor caminho diante dessas situações. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.